Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luiz Guilherme e vocês estão no canal Eu Evoluo Sempre. Eu vou falar hoje como você faz para ir bem num processo de recrutamento e seleção. E também, para você que às vezes está começando uma empresa, está aprendendo como fazer esse processo de contratar um funcionário, como é que você seleciona o funcionário correto? Como que você vai saber se aquela pessoa tem potencial para dar certo ou não? Eu falo tem potencial, porque certeza você nunca vai saber. Como tudo na vida, tudo existe um risco, entendeu? Mas você diminui bastante a possibilidade com um fator principal. E eu já vou falar sobre ele. Primeira coisa, num processo de recrutamento e seleção, é um currículo bem apresentável. Eu não estou falando de um currículo super elaborado. É um currículo simples. Tem que ter um currículo simples, bem apresentável, bem completo, com o mínimo de erro de português possível. Então, o que a gente vai analisar? Primeira coisa, as características técnicas da pessoa. O que a pessoa tem de conhecimento? Ela tem segundo grau? Qual é a escolaridade dela? O que ela fez de curso? E como é a evolução do estudo dela? Por que a gente vê isso? A gente quer ver como é a capacidade da pessoa aprender. Ela está fazendo cursos de maneira consistente? Ou o último curso que ela fez foi há cinco anos e ela não fez mais? Isso é muito importante. Você vê que a pessoa tem vontade de aprender. E a segunda coisa que a gente analisa no currículo é a consistência. Qual foi os últimos três anos? Quais empregos ela teve nos últimos três anos? Se foram mais que três empregos, é sinal que talvez essa pessoa tenha dificuldade de se adaptar na profissão. Talvez o problema não seja o emprego. Talvez seja a pessoa que tenha dificuldade. Então, isso é importante, porque você não quer contratar uma pessoa para fazer uma preparação para em menos de um ano ela já sair. Você quer uma pessoa que fique cinco, dez, quinze anos contigo. Entendeu? Então, o currículo é uma mini validação. É como se fosse um filtro para você escolher quem que você vai trazer para entrevistar. Quando você vai para a entrevista, o que você analisa? A gente analisa primeiro o perfil da pessoa. Qual é a característica de comportamento dessa pessoa? Essa pessoa é um comunicador? Essa pessoa é uma pessoa analista? Ela é boa com planilhas? Ela é boa com números? Essa pessoa é uma pessoa planejadora? Ela é uma pessoa mais cautelosa, que faz mais uma análise? Ou essa pessoa é uma pessoa executora? É aquela pessoa que você fala alguma coisa, meia palavra já basta. Ela já sai executando. Não tem nenhum perfil certo e errado. Cada pessoa tem um perfil característico. Na verdade, as pessoas têm os quatro, mas sempre tem um ou outro que se destaca mais. E isso é importante para você saber em qual vaga que você vai encaixar a pessoa. Mas de tudo, gente, de tudo que eu falei até agora, tem uma característica que, quando eu vejo que a pessoa tem essa característica, eu falo assim, não tem como não contratar. Sabe qual é? É quando você está conversando com a pessoa e o olho da pessoa começa a brilhar. Ela, mesmo sem ela dizer, a maioria das vezes ela diz, ela fala assim, eu quero essa vaga. Eu quero essa vaga. A característica principal que você tem que ter quando você vai participar de um processo de seleção e que você tem que procurar, quando você vai fazer uma entrevista, é o quanto a pessoa quer essa vaga. Qual é a fome dessa pessoa por essa vaga? Qual é a fome dessa pessoa de crescer na vida? Qual é a fome dessa pessoa de evoluir o padrão dela? De evoluir o padrão da família dela? Entendeu? Por que a gente pergunta para a pessoa, qual é o teu sonho? A gente não tem interesse no sonho da pessoa. A gente tem interesse em saber se essa pessoa tem um sonho grande e ela quer executar esse sonho. Entendeu? É para isso que as pessoas perguntam, qual é o teu sonho? O que você tem de planos no futuro? A gente quer saber a fome da pessoa, o quanto que ela quer vencer na vida. Se a pessoa quer vencer na vida, se a pessoa tem fome, se a pessoa quer crescer, ela vai fazer acontecer. Se você está em uma entrevista de emprego, demonstre que você quer aquela vaga a todo custo. Por que você tem que conhecer da empresa? Por que você tem que pesquisar a empresa que você vai trabalhar? O que você tem que... Como que é a empresa? É para você demonstrar para o entrevistador que você quer, que você está interessado, que você foi atrás. Que você não é uma pessoa acomodada. Uma empresa não cresce e leva as pessoas junto com ela. Uma empresa são as pessoas que vão crescendo e vão elevando a capacidade da empresa. Então, o recrutador, ele quer pessoas que tenham essa característica. Pessoas que tenham fome de crescer, que tenham fome de vencer. Porque ele sabe que se essa pessoa entrar para a empresa, mesmo que ela não tenha capacidade técnica... Gente, eu cansei de contratar pessoas que você analisava. Às vezes, a pessoa, o currículo dela era muito vago. Não era um currículo excelente. A capacidade técnica era muito baixa. A pessoa era muito jovem. A pessoa tinha problema de comunicação. Ela não sabia falar direito. Aqui no interior, a pessoa fala erado. Entendeu? Ela fala erado. Não tem problema. Se a pessoa tem vontade, isso aí não é empecilho. Ela vai aprender a falar certo. Ela vai aprender as capacidades técnicas. E ela vai performar. Mil vezes de preferência para uma pessoa que tem fome de vencer, do que uma pessoa cheia de capacidade técnica, mas que já desistiu na vida, que não tem ambição, que não tem vontade de crescer. Legal? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acham que podem colaborar com alguém com esse vídeo, não fiquem com isso daí para vocês. Dá um like, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando muitas pessoas. Legal? Valeu. Muito obrigado.